O CD que esculacha é bomba pet número 4 100% atualizado, erro de aturar, bomba pet biomota, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, bomba pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com bomba pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu mexo com a equipe, bomba pet Na tela da Globo pra você, Barcelona contra Juventus Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira Bola rolando, está valendo Busquets Vou falar pra vocês, se isso aí não for falta Está parecendo luta né, se isso aí não for falta então paramos né Para, para tudo Vidal Busquets Raktic Aí o Busquets Tentou aprofundar, a bola é boa Chutão lá pro ataque Sérgio Roberto Raktic Tentou passe Veja aí o Cristiano Ronaldo Toca mais a frente Toca mais a frente Filipe Coutinho Filipe Coutinho Vai distribuindo o jogo Ele bateu pro gol Ele bateu pro gol Dá um chutão lá pro ataque Bateu pro gol Raktic Raktic Olha pra Raktic Chutão lá pra frente Mais uma bola longa Queria a falta O juiz entendeu que não Mostrou a bola Foi na bola Messi Dá um chutão lá pro ataque Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Se apresenta É opção Felipe Coutinho O Vidal E o corte foi do Chutão lá pro ataque Bola em profundidade Olha o cruzamento Mais uma roubada Mais uma roubada de bola Busquets Raktic Busquets Mais uma roubada de bola Levanta o braço E apita Fim de papo No primeiro tempo Já já o segundo tempo E olha O show do intervalo Tem muitas atrações Além dos melhores momentos Desse jogo Que está a 0 a 0 Futebol na Globo Aqui é a emoção Tudo pronto Autoriza Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Comecinho do segundo tempo Se manda pela esquerda Bateu pro gol E a bolinha anuncia Que tem gol Acontecendo na quarta-feira Levantamento Um chutão lá pro ataque Cristiano Ronaldo Descolou o passe Bateu Chega rasgando E tirando Acabou dando uma espanada A bola subiu Dá de bico pro alto Busquets Luiz Soares Ele bateu pro gol Faz o milagre Olha a defesa Luiz Olha a defesa Todo esticado Chute cruzado No chão Movimentação correta O passe no tempo certo Tudo bem ajustado Isso é o bom do futebol Você não saiu o gol Fez uma ótima partida Luiz Acho que foi acima de boa Sabia Não somente pela ajuda Que deu Pelo lado do campo Mas principalmente Servindo como ponto De referência pra saída Com habilidade e velocidade Dá um chutão lá pro ataque De pé esquerdo Tirou dali Dá de bico pro alto Dá aí Recuou Pode clarear pro chute E de quem é a sobra GOOOOOOOL E é da fera É gol de Cristiano Ronaldo E é da fera 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 Chutando lá pro ataque Ele bateu pro gol Raktic desarmou, foi limpo Cristiano Ronaldo Vai dominando Entrega na esquerda Tá adiantando, a bola é boa Bateu pro gol GOOOOOOOL Muda o curso do jogo Dominou E ele vai pra de pé direito Tirar do goleiro e mandar pro fundo da rede O jogo é estressante Os senhores já imaginaram O jogador dentro de campo Se tomar um terceiro gol Você tem que se expor Mas tomar um terceiro gol é o famoso Acabou Bateu pro gol GOOOOOOOL O goleiro acertou o canto O salto resvalou nela E o torcedor vibra Bom, o jogo ganhou uma outra configuração, hein? Veja aí Veja aí o Cristiano Ronaldo Queria falta, o juiz entendeu que não Mostrou a bola Foi na bola A bola é boa Felipe Coutinho Felipe Coutinho Conseguiu trabalhar bem Deu uma rifada de bola Deu uma rifada de bola Pode até bater pro gol Agora a tocada na esquerda Agora a tocada na esquerda Passe não foi legal Chegou cortando Clareou, bateu Clareou, bateu Faz um milagre Botou do lado Ele esperou pra fazer a leitura correta E saltou pra fazer um defesão Messi Sérgio Roberto Bola pra Rakitic Que toque Chega rasgando e tirando Talvez a última bola Não há mais tempo pra nada A pita Tá ligado O CD que escolacha é Bomba Pet Número 4 Tá ligado O CD que escolacha é Bomba Pet Número 4 Tá ligado O CD que escolacha é Bomba Pet Número 4 Tá ali, tá ali, tá ligado Tá ali, tá ali, tá ligado